O lançamento oficial da placa inaugural das obras do empreendimento aconteceu na manhã desta sexta-feira. O evento reuniu profissionais de saúde, empresários, autoridades e investidores do novo espaço que deve se tornar referência em saúde de alta complexidade na região. Esse é um empreendimento que já está projetado para 180 leitos. Nós estamos falando em 60, 65 milhões de investimentos diretos no momento inicial. Já no momento inicial, esse hospital já nasce com investimento em torno de 60, 65 milhões de reais. Quando alguém precisa se dirigir a uma unidade de saúde do seu bairro, uma clínica especializada ou chegar ao hospital, precisa de um atendimento o mais rápido possível e com qualidade. E esse investimento que agora aqui lançamos, demos ordens de serviço, vem somar ao que de bom já tem acontecido no município de Olinhares, tanto na rede pública quanto na rede privada. São mais de 90 leitos de imediato que irão somar aos nossos 330 leitos hospitalares já existentes e produzindo uma medicina de alta qualidade. Isso que é mais importante. O novo hospital será erguido no bairro Três Barras e vai contar com 100 leitos, UTI adulto infantil, centro cirúrgico com cirurgias de alta complexidade. A previsão é de que sejam gerados 200 empregos diretos durante a obra e outros mais de 700 postos de trabalho quando estiverem em funcionamento. Para o município é muito importante. Para o município, a população, na estruturação total da questão da saúde do nosso município. Nós já temos o Unimed, o Hospital Rio Doce e a chegada do novo hospital desse daí vai nos trazer mais segurança para a população que com os nossos, com os chegados, os novos investimentos no município nos dá garantia e condições de oferecer para esses novos empresários toda a estrutura de infraestrutura hospitalar que podemos ter na nossa cidade com a melhor capacidade possível. Um momento importante, um investimento importante, não é sempre que a gente está aí lançando a pedra fundamental de um hospital privado com a previsão de 200 leitos, iniciando com 100 leitos. Um investimento gerador de emprego, aproximadamente, na sua conclusão, está ligando diretamente em torno de 700 a 800 empregos diretos. Isso é extremamente importante. Com certeza absoluta vai colaborar com o processo de ampliação, de modernização, de fortalecimento da dinâmica econômica, não só do município de Lhais, mas também da região. Então a gente está muito contente, é um sucesso mais esse investimento aí, que qualifique muito também a saúde do município. Linhares está se destacando no âmbito nacional, não só pela saúde, mas também em outras áreas. O crescimento linharense vai ser muito grande, com a indústria chegando. A partir de 2020, agora, Linhares vai deslanchar. Vai ser um dos maiores municípios que o país vai ter. Com muita produtividade na área agrícola e na área medicina. E aí O que é isso?